Estamos de volta, você que tem do outro lado são 11 horas e 54 minutos. Vamos falar do Avancar? Facilidade é a palavra que o Avancar leva para o seu dia a dia. Os melhores estabelecimentos da cidade estão com o Avancar para melhor atender você. Seja no café da manhã, no almoço, ao abastecer o carro, na hora de levar o filho ao dentista, quem sabe um salão de beleza ou comprar uma roupa nova e à noite jantar com a família ou com os amigos. Em todo lugar, em qualquer lugar que você puder imaginar, o Avancar vai estar lá para facilitar o seu dia a dia na hora de pagar. E sabe onde você pode consultar todos esses maravilhosos estabelecimentos que fazem parte da rede Avancar? Muito fácil, no site www.avancar.com.br. Rápido e prático, o novo site do Avancar traz facilidades para você na hora de pesquisar o melhor lugar para comprar. E você ainda pode consultar o seu saldo extrato e acompanhar suas compras parceladas. Acesse www.avancar.com.br e veja como tudo é muito mais fácil com o Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Você que está aí do outro lado, são 11 horas e 58 minutos. É isso, diretor? Vamos lá, você pode participar conosco pelo 3307-3951-3307-3952. Tem o nosso WhatsApp também, 99153-7959-1155. O diretor acabou de colocar para mim. É isso que está aqui no TP, diretor? Posso chamar? Solta a sirene então, Ricardinho, porque a quadrilha acusada, agora que eu vi, a quadrilha acusada de matar o sargento Camacho em julho do ano passado, foi julgada e sentenciada. A gente vai trazer informações para você sobre esse crime que acabou desencadeando mais uma série de outros homicídios nessa época do ano, em julho de 2015. E quem vai trazer as informações para a gente na tela do programa da comunidade é a Priscila Gama. Priscila, é com você. Nove pessoas eram acusadas de participarem da morte do sargento da polícia militar, Afonso Camacho Dias, assassinado logo após a sair de uma agência bancária no Educandos com uma quantia de 60 mil reais. O crime foi em julho do ano passado. Dois suspeitos morreram, outros dois foram absolvidos e cinco foram condenados hoje pela justiça. Eles devem cumprir 20 anos de prisão e os dias em que eles permaneceram presos até o julgamento devem ser descontados, mas eles não podem recorrer da sentença em liberdade. Obrigada, Priscila. A gente está trazendo imagens para você do momento exato em que as pessoas, os dois assaltantes, interviram lá no momento em que o sargento Camacho estava saindo do banco, olha, com 60 mil reais, você vê o pacote ali na mão e acabou executando. Foi uma covardia isso que aconteceu. Eu fui ao enterro do sargento Camacho. Uma comoção geral. Ele era professor da escola militar, você que está acompanhando o programa da comunidade, as alunas dele, todo mundo estava lá, os familiares, a mãe dele, os parentes, as irmãs. E isso foi uma indignação geral. Todo mundo ficou indignado com a situação. Você acompanha o exato momento em que dois desses homens que estão aqui na tela que você está acompanhando agora, executaram a sangue frio o sargento Camacho, porque o sargento Camacho estava com 60 mil reais, que tinha acabado de sacar na agência do Banco do Bradesco. Olha só, ele chegou a se esconder embaixo do veículo. Não tinha necessidade de ter executado ele desse jeito. Não tinha necessidade de ter matado ele desse jeito. E você confere imagens de uma outra pessoa que estava dentro de um outro carro, bem na frente, que acabou filmando. Teve essa presença de espírito, né? Que a gente diz, acabou filmando o momento exato em que esses dois criminosos, essas duas pessoas covardes, atiraram contra o sargento Camacho e o mataram ali mesmo. Não precisava ter feito isso, né? Foi uma execução a sangue frio, uma execução pensada, a covardia, porque ele já estava ali rendido. Não tinha por que fazer isso. E a gente traz esse resultado hoje. Ainda bem, a Priscila Gama acabou de trazer que houve a condenação de cinco pessoas. Todas elas envolvidas no homicídio do sargento Camacho. Aí eu pergunto, 60 mil reais valeram a pena, né? Para quem está preso agora sem a liberdade, a minha liberdade não tem preço. Quanto vale a sua? Porque a dessas pessoas aqui vale 60 mil reais. Dividida, deu 10 mil para cada. Ou menos, porque são nove pessoas aqui envolvidas, deve ter dado um ser mil para cada. São seis mil reais? Matou uma pessoa que vai carregar o resto da vida, se é que tem coração, e agora está todo mundo preso. 11 horas e 59 minutos, olha só essa situação. A polícia prendeu uma mulher suspeita de tráfico de drogas no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Rosália Silva, de 48 anos, conhecida como Rosa, escondia as drogas dentro de uma boneca. Ela foi presa em casa com materiais para embalar drogas, 120 reais em espécie e em moedas, e 56 trouxinhas e ainda 21 kits de drogas, entre cocaína, pasta base e oxi. Rosália foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada para o centro de detenção provisório feminino. Uma boneca, boneca bebê. Pensa que o povo é besta. Já teve um cara uma vez que entrou aqui e escondeu dentro de um urso, né? Droga dentro de um urso. Minha gente, polícia tem cachorro afiado, com faro aguçado, para identificar e localizar droga. Não adianta você querer esconder. De baixo do tapete não cola, enterrado na casa também não cola. Não adianta querer esconder até lá, porque a polícia vai encontrar. Então acaba com essa história e sai dessa vida, porque é melhor. Tá aqui a rosa, né? Não vai mais florescer. A rosa vai se apagar no centro de detenção provisória. Não tô falando de morrer, não. Tô falando de alegria mesmo, porque ninguém é feliz preso. A casa caiu. A casa caiu, caiu em cima da rosa. Infelizmente. Pegava a boneca e tá com a cara de lamentação, né? Ainda tá com a cara de, oh meu Deus, pra que que eu fiz isso? Né? E não acaba aí não, tem mais. Um taxista e mais três pessoas foram presas e suspeitas de roubar cerca de mil e seiscentos reais. Além de celulares de vítimas e funcionários, durante um assalto na tarde de ontem, em uma agência dos Correios, sabe onde? No Vieira Alves, ou na centro-sul da cidade. O taxista Fabiano da Silva Carvalho, de 29 anos, dava apoio aos bandidos. Durante o roubo, Cassiano Souza, de 21, foragido do sistema prisional. Olha a informação que eu trago pra você. Foi detido, também foi preso. Além dele, além do Cassiano, Andrei da Silva Leocádio, de 26 anos, e o irmão dele, Adriano da Silva Leocádio, de 24 anos. Os dois, Andrei da Silva Leocádio e o outro Leocádio, os dois são irmãos. Todo o dinheiro do roubo foi recuperado. Que show! Três armas e munições também foram encontradas com as pessoas que estavam ali, né? Com os presos. E eles foram encaminhados pra superintendência da Polícia Federal e vão responder por roubo, Associação Criminosa e Corte Legal de Arma de Fogo. Foram pra superintendência da Polícia Federal porque Correio é a Agência Federal. A responsabilidade da circunscrição é da Polícia Federal. Olha aí. Todo mundo preso. É muita ousadia, né? E tá com a blusa do quê, menino? De super-homem, é? Isso é a blusa do super-homem, é, Ricardinho? Tu que entende de super-herói aí? Olha aí. Um monte de arma, um monte de celular, todo mundo devendo pra justiça. Infelizmente, todo mundo agora foi preso. E diga infelizmente não porque foi preso não. Ainda bem que foram presos. Diga infelizmente porque são pessoas que são jovens e podiam estar trabalhando. Mas não estão. Estão cometendo crime. Esse é o destaque policial que a gente traz pra você nessa última acusação que teve lá no Vieira Alves. Acabou por aí? Nananina, não! Tem mais casos também? Um homem foi baleado ontem à noite na nuca enquanto tentava impedir o assalto a um ônibus. Mas pra que reagir, minha gente? Pra que reagir? Quem vai trazer as informações pra gente nesse caso que aconteceu na Ponta Negra, zona centro-oeste, no oeste da cidade, é o Bruno Fonseca aqui na tela. Bruno, é com você. É isso mesmo. Valderino da Silva, de 32 anos, levou um tiro na nuca após reagir a um assalto. Três homens entraram na linha 678 nas proximidades de um supermercado na Ponta Negra. Um deles, que estava na parte de trás, disparou um tiro que acabou acertando a vítima. Valderino está em estado grave no pronto-socorro João Lúcio. Eu volto com você no estúdio. Olha só, minha gente, que a gente vai trazer pra você, olha. A gente estava acompanhando agora, eu vou pedir logo pro Gesiel. Quem tá aí? É o Gesiel ou é o Cris? O Cris, né? Eu acho que é o Cris. Ele foi executado, praticamente. Eu vou pedir pra separar as imagens que eu tava aqui, olhando aqui a resposta do João Lúcio, que é a referência em unidade de traumatologia craniana. Olha ali, olha ali, olha ali o cara aqui. Ó, ele atirou contra o Valderino e o Valderino acabou se jogando, caiu no chão, claro, porque tava baleado, você pode acompanhar nas imagens. Dentro, dentro, tem informações? A gente vai interromper rapidinho, que eu vou dizer pra você como é que tá o histórico de saúde do Valderino. Mas antes disso, a gente vai trazer o Fred Rocha, que trouxe, que tá trazendo informações pra gente lá da Compensa, você que tá aí do outro lado. Fred, pode colocar pra mim o Fred, que ele vai trazer informações pra gente de lá. Enquanto isso, você que tá acompanhando o programa da Comunidade, infelizmente, o Valderino veio a óbito depois de ser submetido a um procedimento cirúrgico lá no hospital e pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado, que é o hospital referência. Vamos lá, o Fred tá pronto? Vamos trazer informações com o Fred, que tá lá na Avenida Brasil agora. Em frente, pode soltar. Vai lá, Fred, pode falar. Pois é, Marcelo Asmar. Nós voltamos mais uma vez direto aqui da frente da Prefeitura de Manaus, aqui na frente da sede da Prefeitura, na Avenida Brasil, onde os mototaxistas continuam reunidos aqui em protesto, porque eles querem maior fiscalização. O trânsito continua complicado. A gente consegue observar lá no fundo, os agentes de Manaus trans estão ali também orientando o trânsito. A polícia militar também está aqui para resguardar a segurança, para que nada demais aconteça. Enfim, é um protesto pacífico, como na verdade tem sido na maioria dez vezes aqui em frente à Prefeitura de Manaus, dos mototaxistas. Eles cobram bastante. No entanto, sempre aí no tom pacífico, nada de extrapolar para algo mais do que isso. Aqui tem uma certa reunião aqui do pessoal. A gente queria mostrar, na verdade, que o pessoal tem o carteirão. O carteirão, na verdade, é a identificação deles para que eles possam trabalhar pelas ruas aqui da capital, inclusive, para conseguir um carteirão de início, eles pagam cerca de R$ 360,00 e anualmente pagam uma taxa de R$ 120,00. Eles dizem, inclusive, que este dinheiro é suficiente para reforçar ainda mais essa fiscalização, para reforçar ainda mais a questão da regulamentação da categoria, para que se faça valer na prática aquilo que foi regulamentado. Esses aqui são os carteirões, olha só, que tem identificação, tem o número deles. Isso aqui foi o que eles conseguiram depois que receberam o sinal verde para trabalhar como mototaxistas, porque são legalizados. Agora, como a gente já vem dizendo, muitos estão insatisfeitos porque tem muito clandestino nas ruas, e aí tem mototaxista tentando dar um outro jeito para conseguir uma renda a mais, paralelo ao trabalho de mototaxistas. Eu estou falando aqui desse trabalho, por exemplo, a gente observa aqui que os mototaxistas, eles sempre andam com dois capacetes, né? Porque um para ele próprio e outro para o passageiro, né? E aí, quando ele está sem o passageiro, ele precisa dessa redinha aqui, que é para segurar o capacete aqui atrás, e aqui ele vende essa redinha, uma forma de ganhar mais um dinheiro. Também tem outro detalhe, né? Ele criou, inclusive, essa adaptação aqui para o carregador de celular na motocicleta, né? A gente observa aqui, olha só, tem esse adaptador que ele é ligado na bateria da moto, e aqui é um carregador normal de veículo, enfim, que ele coloca aqui, e aí o celular começa a carregar. Essas são formas que os mototaxistas têm encontrado para tirar uma renda a mais, porque, como a gente já vem falando, eles dizem que a renda caiu bastante depois que a fiscalização ficou bem fraca aqui na capital. E aí, os outros mototaxistas clandestinos estão trabalhando, enquanto eles estão pagando taxas, enfim, estão pagando uma série de tributos, e não estão tendo de volta o resultado que esperavam como mototaxistas regularizados aqui na capital. Eu volto com você ao estúdio, Marcelo Asmar. Obrigada, Fred Rocha, meu irmão. Isso é o jeito brasileiro que a gente tanto diz. Um jeito honesto, um jeito justo, um jeito de fazer uma rendinha melhor, inventando e tendo ideias boas. Pessoas inteligentes, é disso que a gente está falando. Não é aquele jeito brasileiro que coloca gambiarra, que puxa gato de internet, gato de luz, gato de água, não. Esses aqui são pessoas inteligentes, organizadas, que querem se regulamentar e, para tanto, estão regularizados e que sempre inventam uma coisinha, uma ideia chibata, uma ideia chibata para poder falar. Diz aí, Fred, o Fred quer falar mais ainda. Achou mais? Eu queria saber o que é aquilo que aquele cara está fazendo atrás, assim. Pois é, olha só, Marcelo Asmar, só para a gente trazer a informação aqui, os mototaxistas que estão reunidos aqui na frente da prefeitura, o número já é bem menor porque, nesse momento, eles começam a ir embora, a gente observa aqui, né? Eles começam a se dispersar. De fato, é possível que dentro de 20 minutos, mais ou menos, a via esteja liberada para o condutor que trafega aqui pela Avenida Brasil, porque a gente lembra que já tem praticamente duas horas que esta parte aqui da Avenida, este trecho, está interditado por conta desta manifestação. E aí, a gente observa, inclusive, que o trânsito continua bastante complicado. Mesmo que eles estejam aqui se preparando para ir embora, parece que eles, no momento, foram vencidos mais uma vez pelo cansaço, porque a gente não observou o prefeito vindo aqui ou qualquer outro representante da prefeitura para emitir uma resposta mediante ao que eles têm criticado, a reivindicação deles. Inclusive, isto tem acontecido nos outros protestos que eles têm vindo aqui para a frente da prefeitura. A estratégia deles parece que é, de fato, a insistência, né? Por mais que hoje não tivesse a resposta que eles estavam esperando, eles já prometeram um novo protesto, uma nova manifestação para a semana que vem. E aí, também, o que faz parte da estratégia deles é aumentar cada vez mais o quantitativo de mototaxistas para que o número seja cada vez maior e que esta demanda deles ganhe cada vez mais força aqui na capital. Olha só, a gente observa que todos eles já estão aqui nas motos, preparados para deixar aqui a Avenida Brasil. Ali de cima, o pessoal está fazendo agradecimento, enfim, aos mototaxistas que vieram apoiar a esta manifestação, a esse protesto. E aí, como eu disse, é possível que dentro de 20 minutos eles liberem toda esta faixa aqui da Avenida Brasil e que o trânsito volte a fluir normalmente por aqui. Marcela Esmael, volto vocês ao estúdio. Obrigada, Fred. A gente acompanha, nesse momento, a dispersão dessa manifestação dos mototaxistas, né? Que, como eu estava falando agora aqui para o Tiago, eles foram vendidos, vencidos pelo cansaço e pela necessidade. Porque eles precisam faturar o dia. Eles não podem ficar ali a manhã toda, o dia todo. Eles têm que ganhar o dinheiro deles, ganhar o dia. E já estão há duas horas sem pegar nenhum passageiro, sem fazer nenhuma corrida e isso dá prejuízo no final do dia. Então, a gente está acompanhando. É a segunda manifestação que está acontecendo e eles estão pleiteando um direito que é deles e que é obrigação do poder público fiscalizar o transporte clandestino. O transporte clandestino anda sem a regularização da categoria, traz perigo para o usuário e, enquanto isso não acontece, o que a gente pode fazer? Nós mesmos podemos fazer a nossa fiscalização e só andar com o mototaxista credenciado. É muito fácil reconhecer o mototaxista credenciado. Ele tem o capacete laranja, a moto dele está pintada nas cores de laranja e verde limão, tem o colete caracterizado, está com o carteirão e com uma autorização na parte de trás do colete. Então, qual é a nossa obrigação? Simplesmente não pegar o mototaxista clandestino. Vamos ouvir o que está dizendo ali? Estão rezando nesse momento e tem que rezar mesmo porque andar na nossa rua não é fácil, andar nesse calor não é fácil, eles têm mais é que ficar mesmo, pedir ajuda a Deus, independente da religião, a gente só tem um Deus, não importa qual é o caminho que a gente segue, que a gente segue até Ele, mas eles estão ali enfrentando mais uma carga horária de trabalho, que é a parte da tarde, e a gente tem fé que eles vão conseguir resolver e a gente também pede que os órgãos públicos façam essa fiscalização porque também é garantia para o nosso trânsito. São 12 horas e 12 minutos, a gente acompanha a finalização desse movimento dos mototaxistas, a segunda vez que eles continuam aí, que eles fazem essa manifestação, a rua continua interditada, mas a gente já está vendo aí que eles já estão aí se preparando para sair da frente da prefeitura, estão lá desde cedo, nós trouxemos as primeiras informações com o Fred Rocha logo cedo, estamos ao vivo, você que tem do outro lado está acompanhando ao vivo as imagens nesse momento, lá da Avenida Brasil, em frente à prefeitura municipal de Manaus, e a rua está ainda bloqueada, mas nesse momento parece que vai ser desbloqueada. Agora a gente vai acompanhar a saída dos mototaxistas ali de frente da prefeitura, deu, deu por hoje, né minha gente? Vamos embora lá, vamos esperar que os órgãos públicos tomem providências, e que enfim, essa fiscalização seja efetiva, para que esse transporte clandestino não aconteça na cidade, mas principalmente, antes que essa fiscalização dê esse resultado de coibir completamente o transporte clandestino, nós precisamos fazer nossa escolha, nós temos que escolher não fazer uso do transporte clandestino. Eu estava um dia desse vendo um mototaxista credenciado, pegando um passageiro, tendo todo o cuidado de dar a toquinha para o passageiro, porque para você poder colocar esse capacete na cabeça, você precisa ter uma toquinha, que é justamente o que evita a contaminação, qualquer tipo de bactéria, gripe, e todas essas doenças que todos nós temos contato diariamente, e que aquele ambiente fechado do capacete, facilita e viabiliza muito mais. Então, todos esses cuidados, esses homens têm, todos esses cuidados, essas pessoas que trabalham com o mototaxi, têm de ter a toquinha para poder manter a higienização do seu usuário, tem o cuidado, o credenciamento, paga todos os anos ali a sua taxa, então é preciso que eles tenham a prioridade que merecem. São 12 horas e 14 minutos, antes da gente mostrar aqui essa finalização da manifestação dos mototaxistas, a gente estava falando de um assalto num coletivo, em que uma pessoa reagiu, você está vendo aí imagens nesse momento em que o rapaz acaba pulando a borboleta, sai correndo na direção ali da frente do ônibus, e o assaltante acaba atirando, e ele cai no chão. Trata-se do Valderino, você que está acompanhando imagens aí pela sua televisão, você vê o exato momento, e a gente acompanha aí o momento em que ele é alvejado com um tiro na nuca. O Valderino foi levado às pressas, chegou com vida ainda lá no hospital e pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado, Valderino e Justilo da Silva. Ele deu entrada ontem, infelizmente acabou falecendo depois de ser submetido a um procedimento cirúrgico. A gente vê o homem ali no chão, as pessoas em pânico. Olha, o assalto foi às 7 horas e 19, você está vendo aí no seu televisor, 7 e 19, e infelizmente o Valderino morreu às 8, 11 horas, é isso? 11 horas e 40 minutos. Que tristeza! A gente vê o ônibus correndo ali para poder levar para o hospital. Imagina só o pânico dessas pessoas, meu Deus. Olha aí o exato momento em que o assaltante entra no ônibus, armado, ameaçando todo mundo. As pessoas correm, pulam a roleta e ele acaba atirando. Ele levou alguma coisa, Ivan? Tem alguma informação? Se ele acabou levando o celular de alguém da vítima ou só tocou o terror? Levou o celular, levou a renda do ônibus, pegou o dinheiro da cobradora. Olha aí, olha. Ele ainda chega a pular ali a roleta e pegando o dinheiro. Você vê aí o momento exato em que ele pega o dinheiro e sai correndo pela porta da frente e acaba deixando o Valderino. O Valderino ali, ele desce pela porta de trás. O Ivan está me corrigindo agora. E o Valderino, Valderino fica ali jogado no chão com o tiro na cabeça e todo mundo desesperado. O motorista de ônibus correndo e diz, acho que ele está dizendo ninguém pega nele, ninguém pega nele, deixa ele aí, porque realmente não dá para deixar. Quem tem que fazer o atendimento é o pronto-socorro. E eu acho que ele sai correndo em direção ao João Lúcio, né, diretor? Olha aí o que é o circuito interno. Olha a importância do circuito, gente. Olha a importância do que é as câmeras de vigilância dentro dos ônibus. Ah, não salvou a vida do Valderino? Não, não salvou. Mas tem como identificar o caboclo safado que roubou o ônibus. Tem como identificar o homem que causou essa desgraça na família do Valderino e acabou tirando a vida do Valderino. Tenta segurar a imagem de um momento em que ele está ali mais de frente, Cris, por favor, para a gente tentar identificar logo esse cabra sem vergonha. São dois, né, diretor? Um está armado e o outro está roubando ali, ó. Você vê ali que um sai correndo ali, que é o que está armado, e o outro está aqui roubando, ó. Olha aí, ele fazendo a limpa nos motoristas, nos passageiros ali, ó. Ele sai fazendo a limpa nas bolsas dos passageiros, enquanto o outro está pegando a renda ali da cobradora. E saem correndo pela porta de trás. E o Valderino lá na frente, baleado. Valderino lá na frente, baleado. E o motorista correndo ali no trânsito da cidade para tentar dar atendimento. Foi às 7 horas da noite e 18 minutos. E o Valderino, infelizmente, morreu às 11 horas e 40 minutos. Imagina só, né? Que desgraça. E olha que desgraça, é uma palavra que a gente não gosta de falar muito. Minha mãe quer dizer, se você falar essa palavra 10 vezes numa árvore, a árvore seca. Mas não tem outra palavra para se usar nesse momento. Uma tristeza. E a gente só espera que você, que teve contato, que sabe quem são essas duas pessoas que estão no seu vídeo, que aparecem no seu vídeo. Olha aí, o Cristo encheu a tela agora. Aí, ó. Tá aí, ó. Essas duas, essa aqui, esse aqui é um, que é o que está armado e foi quem atirou contra o Valderino. Você vê aí. Se você sabe quem é essa pessoa, denuncie pelo 181. 181 é o telefone para contato para entregar para a polícia pessoas que cometem esse tipo de crime. Crimes dolosos contra a vida. Crimes de latrocínio. Infelizmente, eu digo dolosos contra a vida porque ele atirou para matar. Né? Ele está ali atirando para matar, para poder roubar. Volta para mim, diretor. São 12 horas e 18 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente vai amenizando aqui a conversa, tentando mudar um pouquinho de assunto aqui porque infelizmente aconteceu e a gente espera que a polícia juntamente com as imagens do sistema do ônibus aí localize esses dois indivíduos e tente prendê-los o mais rápido possível. A gente tem fé nisso. Enquanto isso, você vai participando conosco pelo 3307-3951-3307-3952. Vamos dando de assunto, eu tenho dica para você. Vem aqui comigo, vem. Eita, que trabalhar o dia todo em pé não é fácil, mas tem uma solução para diminuir aí o que acontece com as pernas, aquela dor, aquele cansaço para você que está do outro lado acompanhando a gente. Varicel Comprimido, seu produto mais vendido para varizes e hemorroidas. Apresenta suas versões em creme. São cinco cremes, um para cada necessidade. Varicel creme para estrias, esse aqui que você está vendo. Varicel creme para pele do diabético, esse aqui. Tem também o Varicel creme para celulite. Olha só que show para dar aquela enxugada no bumbum. E para as dores e cansaços nas pernas, tem o Varicel creme para as varizes. Nas versões, peles normal e seca. São esses dois aqui. Esse, todo mundo já conhece. Age profundamente na causa da dor. Por isso, ajuda a aliviar rapidinho aquelas dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Alguns meses atrás, sentia muita dor e cansaço nas pernas por causa das varizes. Passei vários cremes e nada consegui. Vendo o Varicel na TV, resolvi experimentar. Passo todos os dias. Hoje, não sinto dor e muito menos cansaço. Resolvi o meu problema. Viu só? Varicel creme funciona mesmo. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Troque de farmácia, não troque de produto. E liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952, pra participar do nosso Agora Premiado de hoje. Hoje nós temos toca música, aumenta o som, Ricardinho. Hoje nós temos um gostinho caseiro de vó. Eu quero aproveitar pra mandar um beijo pra minha vó, que tá aqui na cidade. Vai só dia 28. Vovosita Diamantina, a senhora é o diamante da nossa vida. Diamante lapidado daqueles enormes que não se encontra por aí. Né, vovó? Sempre carinhosa, atenciosa. E por falar em vovó, a minha vó é a vovó Diamantina, a nossa vozita do coração. Você pode lembrar o gostinho da casa da sua vó, você pode fazer aquela, ter a sua casa, delivery, um almoço assim com gosto de comida caseira. É só ligar pro 3307-3951, 3307-3952, participado do Agora Premiado, ou ligar para o gostinho caseiro de vó, 3347-4774. E é nesse ritmo, dançando aquele passinho que eu sempre danço e que você já sabe e que o Ivo também sabe que a gente vai pro intervalo e volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí